Bem amigos, olha só, ficou pronta a nossa deliciosa abóbora, vamos provar juntos essa delícia dos deuses Essa maravilhosa abóbora, essa delícia, olha só, tá super macia, olha aqui gente, olha Podem ver que tá, olha só como ela tá bonita gente, olha como está bonita a nossa deliciosa abóbora Gente, vamos provar agora essa delícia dos deuses, vamos lá, vamos lá Bem amigos, hoje nós temos aqui, sabe o que, abóbora, exatamente, olha só E quem acompanha o meu canal, pode ver aqui nos meus congelados, eu tenho tudo congelado, tudo preparado dentro do meu freezer Exatamente, pra gente fazer sempre o almoço rápido, muito rápido, como eu gosto de fazer, né gente Nada de ficar muito tempo na cozinha, olha só, temos aqui abóbora cortada, lavada, bem, um espetáculo, né E agora vamos fazer esta abóbora na airfryer, exatamente, é super fácil e muito, muito rápido, vamos lá Bem amigos, agora vamos fazer a nossa abóbora na airfryer, é super fácil a gente temperar essa abóbora Olha só, nós vamos ficar o dia inteiro nessa cozinha? Não, não vamos ficar o dia inteiro nessa cozinha? Não Exatamente, nada de ficar muito tempo nessa cozinha Por isso hoje, nós vamos preparar essa maravilhosa abóbora, olha só É o suficiente, gente, então é assim Vamos temperar essa abóbora agora, olha, tem aqui o azeite Temos aqui o sal, vamos colocar o sal, né Olha só, um pouco de sal Bem, essa abóbora vai ficar maravilhosa Vamos colocar o sal, vamos colocar orégãos também, olha só Maravilha, vamos separar aqui um pouco desse orégãos para dar um sabor aqui Mais do que especial, né Vamos colocar também, gente, colorau É, vamos colocar aqui um pouco de colorau, gente Para dar mais uma cor, né Mais um aqui, esse alaranjado aqui Maravilhoso, olha só, vamos colocar colorau Está ótimo, gente, está muito bom E vamos colocar também azeite, gente O azeite é para dar um brilho aqui E para dar um pouco de sabor E para isso aqui colar, né Esse tempero aqui que a gente fez, gente Colar um pouco aqui, olha só Vamos envolver a nossa maravilhosa abóbora, olha só Nessa mistura aqui, deliciosa Quem tiver alecrim também, pode colocar um alecrim Que vai dar um sabor aqui especial Olha só, gente, vocês não imaginam aqui Esse cheirinho aqui, essa mistura maravilhosa Olha só Bem, já temos aqui, olha, olha o estado da minha mão Já temos aqui a nossa abóbora temperada E agora vamos colocar 180 graus Vou colocar 20 minutos 10 minutinhos, a gente tira, desvira essa abóbora E volta de novo a colocar na nossa airfryer Vamos lá Bem, amigos, já temos aqui a nossa abóbora temperadíssima Vamos colocar aqui 180 graus 20 minutos e a gente volta já já Vamos lá Bem, amigos, olha só Bem, ainda não está, ainda não está Vamos deixar mais 10 minutinhos E a gente volta já já Vamos lá Bem, amigos, olha só Nossa maravilhosa abóbora, gente Olha essa cor dessa abóbora Agora nós vamos virar, olha só Já está macia, gente Daqui nada ela vai ficar crocante, olha Vamos virar a nossa abóbora, né Vou fazer assim, melhor do que a gente girar isso aqui, né Olha só, viramos aqui a nossa abóbora, olha que espetáculo, gente Vocês não imaginam esse cheirinho que está aqui, maravilhoso, olha Principalmente do azeite, né Dá um sabor aqui Maravilhoso, olha só Bem, agora vamos deixar essa abóbora aqui Mais uns 10 minutinhos, gente Porque ela estava congelada, exatamente Mas eu não deixei ela ficar muito tostada, não Está no ponto, gente Eu gosto da abóbora assim, para a gente sentir um pouquinho da maciez dessa abóbora O cheirinho está fenomenal Bem, vamos provar Mas antes de provar, eu pedi a vocês que se inscrevam no canal Dê um gosto e ativem o sininho Para vocês receberem notificações dos novos vídeos Bem, agora vamos provar, olha só Essa maravilhosa abóbora, essa delícia, olha só Está super macia, olha aqui, gente Olha, podem ver que está, olha só como ela está bonita, gente Olha como está bonita a nossa deliciosa abóbora Gente, vamos provar agora essa delícia dos deuses Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 e já Hum, super macia, muito bom Maravilha dos deuses, olha só Muito macia, gente, olha aqui Espetáculo Os orégãos dão aqui um sabor especial, gente Muito bom E até o azeite dá um gostinho maravilhoso Então é isso, amigos Façam essa receita fácil, rápido e bem nutritiva A abóbora é muito bom, gente Então é isso Um abração Fiquem bem E até os próximos vídeos Tchau, tchau Hum, maravilha Tchau, tchau